E você já ouviu falar no queijo cabacinha, patrimônio cultural de Goiás e fonte de renda para muitas famílias? Pois é, na propriedade do Wilson e da Miriam, a assistência técnica e gerencial do Senar para a agroindústria colabora para reduzir os custos e melhorar a gestão. Agora, o casal busca o selo arte para agregar valor ao alimento artesanal. Santa Rita do Araguaia, na divisa de Goiás com o Mato Grosso, é o berço deste queijo com formato único e sabor inconfundível. Produzido há décadas nas nascentes do Rio Araguaia, o queijo leva esse nome por causa do formato da cabaça na hora do preparo. Para fabricar o alimento, tudo começa com a ordenha. Bem cedinho, o Wilson tira o leite das sete vacas que estão em lactação. Hoje eu estou tirando 140 litros de leite por dia, em duas ordens, a cedo e a tarde. O meu queijo é feito com o leite próprio das minhas vacas. Eu zelo bem das minhas vacas para ter um leite de qualidade, para mim poder fazer um queijo de qualidade também. O leite fresco tem caminho certo dentro da propriedade, a queijaria da família. O leite é misturado com o soro e o coalho e descansa por uma hora e meia. Depois, é só cortar a coalhada e esperar o soro, que vai ser usado na próxima fabricação. A coalhada vai para as bacias, já toda quebrada, a coalhada. E ali a gente vai modelando o queijo, vai modelando ele, vai trabalhando com a massa, até ele ficar o ponto da cabacinha. Ficou o ponto da cabacinha, vem para a salmoura. Depois de todos os processos de fabricação, o resultado final é esse aqui, o queijo cabacinha. Eu vou pedir licença para tirar a máscara e provar essa delícia do goiano. Olha, é um sabor sensacional. Para alcançar a excelência na qualidade do queijo, a família investiu em uma estrutura e buscou a assistência técnica e gerencial do Senar para a agroindústria. Inicialmente fizemos algumas alterações com medidas de impacto, ou seja, são aquelas medidas rápidas que a gente tem, vê ali o resultado imediato na relação receitas e despesas do produtor. Um exemplo que a gente pode citar é a troca de um síndrome descoagulante. Às vezes você utilizando um coagulante com um poder maior de coagulação, a gente consegue reduzir esse custo com esse insumo. Sob a orientação do técnico, o Wilson e a Miriam ajustaram a gestão da propriedade. Eles até tinham noção, mas não tinham aquilo anotado. E a gente sabe que para a gente levar esses números bem corretos, a gente precisa das anotações. Então a partir daí eles passaram a realizar as anotações no caderno do produtor. Com as adequações de produção, o casal busca o selo arte, uma certificação que assegura que o alimento foi feito de forma artesanal, com receita e processo, que possuem características tradicionais, regionais ou culturais. E o trabalho do Senar auxilia os produtores a obter esse diferencial que agrega valor. Nós estamos lutando pelo selo arte, né? E o Alain está dando a maior força para nós conseguirmos esse selo arte para o nosso produto. No estado de Goiás, o primeiro selo arte concedido a um produtor rural foi para o Matheus, no município de Alexânia, que também é atendido pela assistência técnica e gerencial do Senar para a agroindústria. Com a certificação, o queijo dele ultrapassou divisas. A gente sempre procurou vender para muitos lugares, porém era um processo complicado e muito burocrático por causa da documentação e de várias adequações que a gente tinha que fazer na fábrica. Foi aí que a gente procurou a assistência técnica do Senar, que ajudou a gente bastante. O queijo produzido pelo Wilson e pela Miriam também está rompendo divisas e conquistando paladares no Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Norte e Mato Grosso. E os mais de 500 quilômetros que separam Santa Rita do Araguaia da capital Goiânia não impediram que a Hélida e a Valentina virassem consumidoras fiéis do queijo cabacinha. Eu gosto muito de produtos providos da zona rural, né? E eles me remetem muito à infância, então assim, queijo é uma paixão. Eu tenho paixão por queijo. Do campo, o trabalho do Wilson e da Miriam produz com qualidade o queijo que reforça a alimentação da Valentina na cidade, garantindo saúde e energia para que a pequena aproveite a infância como tem que ser, brincando. Eu como queijo e tenho energia para descer e ir lá para brincar com meus amigos.